A polícia militar realizou um mandado de busca e apreensão na boate Mamonas, situada a 3 quilômetros do Trevo de Barroso. Nós fizemos contatos com algumas mulheres que trabalham no local e apresentamos o mandado, realizamos buscas no local. Questionadas, elas relataram que o dono não estava lá, que ele estava no município de Dores de Campos. Nós deslocamos até os municípios de Dores de Campos. Com o apoio da viatura local, nós conseguimos isso na localização do senhor Vander. No local foram encontrados aproximadamente 3 mil reais em dinheiro, folhas de cheque, 27 papelotes de cocaína, além de munição. Além disso, na boate havia uma menor. Segundo denúncias, tinha uma menor trabalhando no recinto, que foi localizada juntamente com as outras moradoras, que, segundo ela, foi morar no local, mas não trabalhava. Nós deslocamos com todo o material, quantia, para o município de São Lidovei, que a ocorrência foi encerrada aqui. Nós conseguimos esse mandado e chegamos até esse endereço através do disco de denúncia, 181.